Em uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor no Corcovado, zona sul do Rio, o arcebispo do Rio, Dom Oranis João Tempesta, lançou na manhã desta terça-feira, dia 27 de outubro, a campanha Eu Sou de Cristo. Uma réplica do monumento em forma de broche passará a ser vendida por R$ 7,00 para arrecadar fundos que ajudarão na restauração da estátua, eleita em 2007 uma das sete maravilhas do mundo moderno. A obra deve custar cerca de R$ 6 milhões. Todo santuário precisa de manutenção. O Cristo Redentor não é diferente. Participe da campanha Eu Sou de Cristo, doando R$ 7,00 em sua paróquia ou na comunidade católica mais próxima de você. Como gratidão, você ganha um lindo broche de lapela com a réplica do Cristo Redentor, conselho de autenticidade e o timbre da Criossese. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani, recebeu uma placa de homenagem por ajudar na realização do projeto executivo da obra, orçado em R$ 80 mil. Pisciani ajudou a mobilizar, junto com o empresário Humberto Mota, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, empresários que se tornaram padrinhos do projeto. Ele tem uma importância para a fé cristã, para os princípios cristãs, princípios de defesa da vida, de defesa da família, de defesa dos direitos humanos. Ele simboliza a harmonia do povo do Rio de Janeiro, que está sempre de braços abertos. Então, Cristo representa o povo brasileiro, ao recepcionar turistas de todo o mundo. O povo brasileiro é um povo de paz, é um povo fraterno. E é dessa forma que eu acredito que, além dessa campanha por amor a Cristo, nós deveríamos fazer uma grande campanha, agora que a Igreja Católica conseguiu permitir que o povo pudesse, o povo tinha dificuldade de visitar o Cristo Redentor, hoje tem mais facilidade, é que nós conseguimos fazer uma campanha nacional para todo brasileiro visitar o Cristo Redentor. A arquiteta restauradora Márcia Braga, especializada em patrimônio histórico, disse que essa intervenção, acompanhada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, terá um trabalho diferenciado. A gente pretende, dessa vez, fazer uma aproximação diferenciada, no sentido de não fazer intervenções somente localizadas, como sempre foi feito até então. Certamente já foram feitas diversos tipos de limpeza, que são feitas em toda a escultura, mas, dessa vez, a gente gostaria de, além de fazer a limpeza, aplicar uma resina que fosse um protetivo, que não impermeabiliza, e também refazer todo o rejunte das peças, que está muito desgastado. Então, nesse sentido, seria um diferencial. Um dos idealizadores da campanha, Antônio Miguel Caterfilho, contou que a história da construção do Cristo Redentor foi a inspiração para a ideia de abrir espaço para a população colaborar. E conhecendo a história do Cristo Redentor, e vocês todos podem ver, porque vocês estão perto, o Cristo Redentor, ele é revestido por pequeninos pedaços de pedra sabão que foram doados no passado por pessoas muito humildes, que não podiam fazer grandes doações. E no verso de cada pedra sabão, existe o nome da pessoa, da família. Me veio a inspiração de tentar reeditar isso. O dentista de Goiás, André Gomidi, visitava o Cristo pela segunda vez e aprovou a nova campanha. Uma iniciativa importante, porque, ainda mais que hoje, o Cristo é uma das sete maravilhas do mundo moderno. É interessante que haja essa restauração para que o Cristo seja conservado, para que outras pessoas possam vir, não só do Brasil, do mundo inteiro. O arcebispo do Rio agradeceu o apoio das autoridades presentes e disse que a campanha pretende trazer boas vibrações ao Rio de Janeiro. De um lado, é os cariocas recobrarem essa alegria de poder colaborar com a manutenção do Cristo Redentor, que é uma imagem que marca não só o Rio, mas o Brasil. Então, essa estima de ver que eu estou colaborando. Segundo, é poder você também levar consigo, essa pequena imagem, assim, eu também quero ser de Cristo e quero anunciá-lo em todos os momentos, no relacionamento uns com os outros, de tal maneira que a gente possa olhar um pouco, e dizer, não, nós queremos ter algo bom no coração, algo bom para fazer nessa cidade. Também participaram do evento o Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Edinei Gouveia Matoso, o Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, presidente da Comissão Consultiva do Vicariato para a Comunicação Social, o doutor Eduardo Godói e o deputado estadual André Correia. Amém. Amém.